Galera, eu tô com muito medo, mano. Eu liguei o Spirit Box, mas pra cá vocês não sabem eu comprei o novo Spirit Box. E ele tá piscando de um jeito que não é pra acontecer. Essa parte aqui ó, essa parte ela pisca quando fala, mas essa não. E acabou de acontecer uma parada muito cabreira aqui em casa. Eu vou levar o Spirit Box lá pra baixo, que é onde eu vou começar essa Spirit Box. Tá piscando, essa parada tá muito louca vi, ó. Enquanto o Spirit Box tá ligado aqui, pessoal, eu liguei ele e ele começou a piscar. Eu decidi fazer esse Spirit Box aqui na sala, porque a Carol, inclusive, tava fechando essa janela. Tipo, a gente deixou a janela toda aberta pra dar uma respirada. E aí, ela falou, quando tá fechando a janela, a bolsa voou, mano, e quebrou. E tanto que eu deixei aqui ó, do mesmo jeito, tá ligado? A bolsa dela voou, tá ligado? Ela tava falando. Então, por isso que eu decidi começar aqui. Lembra que foi aqui que pegou fogo? Inclusive, o que aconteceu, mano? Mas isso aqui é pra tá aceso, velho. Lá em cima, é onde também tem aquele Espírito. Lembra que eu... Vou deixar um card aqui pra vocês entenderem. Que eu falei que ia me ajudar a fazer os vídeos e tal. Tô aqui reunido nessa sessão. Eu gostaria de saber se tem algum Espírito aqui comigo hoje. Quem que tá aqui? Eu tô? Quem que é você? Quem que é você? Quem que é você? João? O que que você quer, João? O que que você quer, João? Tô com muito medo, porque tipo assim, esse Espírito Box, ele é muito... Comparado aos outros, que são várias rádios passando. Ele é um Espírito Box que tipo assim, parece que eu tô conversando realmente com alguém, tá ligado? Eu não sei qual que é o sistema que ele usa. Eu não sei qual que é o sistema que ele usa, tá ligado? Você é o assassino que eu conversei no último... Eita porra. Fica? Fica onde? Quem que tá indo... O que parou foi esse, mano? Quem que tá indo embora? Quem que tá indo embora? Fica. Ele tá falando, ele tá falando, ele tá falando, fica, tá ligado. Eu tenho que ficar? Ele falou você. Por que que eu tenho que ficar? Ei, tô aqui. Ele antes tinha falado, não sei o que. Já sabe, tô na sala. Como que você se chama? Você pode repetir, por favor? Por favor, você pode repetir? Ricardo? É estranho. É estranho. Ô Ricardo, essa caixa aqui, se você chegar e falar próximo dela, Vai ampliar o seu áudio. Então, você pode falar lá próximo. Pode chegar próximo. Você conseguiu? Obrigada. De nada. De nada. De nada. Você tem algum recado pra passar pra mim? Tô com um pouco de medo de falar a verdade. Tô com um pouco de medo de falar a verdade. Eu sei que você tá na casa. O que que você quer de contato comigo? O que que você quer de contato comigo? Não sabe? Você sabe que você morreu? Você sabe que você morreu? Você sabe, né, Ricardo, né? Onde é o João? João? Ricardo e João? Você sabe que você morreu, né? Onde é o João? Você não consegue falar ainda? Você não tá sozinho, né? Com quem que você tá do seu lado aí? Eu sei que é você, Ricardo. Eu tô te ouvindo. Você precisa de alguma ajuda? Obrigado, João. Ricardo e João, vocês estão aí? Ricardo e João? Ricardo e João, vocês estão aí? Pode vir. Ó, você morreu. Você consegue enxergar a luz? Ah, e seus irmãos? Não, você não tá no inferno. Quem que tá aí com você, Ricardo? Ô, João, quem tá me ouvindo? Vocês estão aí? Bizarro, mano. As vezes... Eu até duvido dessas paradas, tá ligado, mano? Eu comecei esse vídeo com um pouco de medo, confesso. Ó o barulho atrás de mim, mano. Ó o barulho atrás de mim. E aí fala... Não vai, não vai, já fica, nem sei mais, mano, o que eu tava falando. Cuidado, hein? Caralho, como assim? Cuidado, hein, velho? Ah, nem fudendo que eu vou olhar. Foi o Paulo. Foi o Paulo? Quem que é Paulo? Tá, não vou olhar nem ferrando. Eu tô indo embora, tá? Ricardo, o João, o Paulo, não sei quem tá aí. Eu vou desligar o equipamento. Eu vou tentar transferir um pouco de energia pra vocês falarem. Tá, tá, beleza. Aqui, ó, esse cristal eu transfiro minha energia pra caixa. Então vocês conseguem falar mais longe. Se vocês não conseguirem chegar na caixa, tá? Isso, pode falar, basta. Basta você, eu o quê? Você o quê? É só vocês falarem. Minha energia tá aqui, ó, no cristal. Basta você... Que isso, velho? Meu Deus do céu, velho. Basta vocês o quê? Espera? O quê? O quê? Eu o quê? Pode falar. Hã? Eu o quê? Tá, vocês estão na sala. Ok. Pode uma pessoa vir aqui falar comigo? Eu preciso de uma pessoa. Muita gente tá falando, não tô conseguindo te ouvir. Sim, então vem. 3, 2, 1, vou desligar. É. Boa! 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 Tchau.